Música Que a doce presença de Jesus esteja com você nesse dia, alcançando a sua mente, alcançando o seu coração, a fim de que o seu caráter, o caráter de Jesus, possa ser implantado na sua vida e no seu coração. O apóstolo Paulo vai dizer para nós, na sua carta aos coríntios, que tudo aquilo que foi escrito na palavra de Deus tem uma finalidade, e a finalidade é nos ensinar, aprendermos por meio do exemplo de outras pessoas, a como vivermos, a fim de agradarmos o coração do nosso Pai Celestial. E existe uma história nas Sagradas Escrituras, que eu gostaria de destacar com você no dia de hoje, que fala muito ao meu coração. E essa história é a história do profeta Jonas. Eu convido você nesse dia a abrir comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de Jonas, no capítulo 1, nós vamos ler aqui os primeiros versículos. Diz assim, A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope e encontrou o navio que se destinava àquele porto. E depois de apagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir da presença do Senhor. É tão interessante olhar para a história de Jonas e pensar que Jonas era um profeta que não queria obedecer a Deus, não queria viver a vontade de Deus. Talvez o mesmo possa acontecer comigo, possa acontecer com você. Existem mandamentos e ordens tão claras na palavra de Deus que tangem a minha vida, tangem a sua vida e nem sempre nós queremos seguir aquilo que Deus tem nos orientado na sua palavra. E a pergunta é, por que razão Jonas não queria obedecer o Senhor? O que respaldava a desobediência de Jonas? E é interessante que quando a gente olha para o livro de Jonas, a gente percebe que, em primeiro lugar, a desobediência de Jonas não estava respaldada no conhecimento teológico. O problema de Jonas para desobedecer a Deus não era a sua teologia. É verdade que algumas pessoas acabam caminhando em desobediência porque não conhecem a palavra de Deus e não conhecem o Deus da palavra. E por não conhecerem a Deus e não conhecerem a sua palavra, as pessoas acabam andando em caminhos que não são os caminhos do Senhor. Não é isso que a Bíblia diz? O povo perece porque lhes falta o conhecimento. Mas esse não era o problema do profeta Jonas. Jonas tinha um conhecimento muito claro de quem Deus era, um conhecimento muito claro sobre o caráter de Deus. Envolto por aquela tempestade, dormindo no porão do navio, quando acordado pela tripulação, Jonas então é interrogado. Homem, será que você não percebe? O navio está a ponto de naufragar e você está dormindo, acorda? Faça uma oração ao teu Deus. E o texto diz que na tentativa dos marinheiros de livrar-se da bagagem para que o barco de alguma forma pudesse se salvar, percebendo que o seu esforço era à toa. Jonas então é mais uma vez questionado. E ele então se volta para aqueles homens e diz, olha, a razão dessa tempestade é muito simples. A razão dessa tempestade sou eu. Eu estou desobedecendo a Deus. O Deus que eu sirvo, o Deus dos meus pais, é o Deus que criou o mar, o céu e tudo que neles há. Esse Deus, ele coordena a criação com o fim de que todas as coisas cumpram o propósito dele, a vontade dele. E como eu estou nesse barco, desobedecendo a uma ordem expressa da parte de Deus, ele então está usando a criação com a finalidade de impedir que eu continue caminhando na minha desobediência. Perceba, Jonas tinha um conhecimento muito claro sobre quem Deus era. Ele sabia que o Deus a quem ele servia era o Criador de todas as coisas e que esse Deus coordenava o curso da criação com o fim de que todas as coisas dessem ou deem glórias ao seu nome. Mas o conhecimento de Jonas não se aplica apenas ao aspecto do Deus Criador. No final do livro de Jonas, quando ele entra na cidade e ele prega aquelas pessoas, o texto bíblico diz que diante do arrependimento de toda uma cidade, Jonas se vê indignado. E ele diz, olha Deus, eu sabia. Eu sabia que eu ia pregar e eu sabia que ao pregar a tua mensagem a esse povo, esse povo ia se converter. Porque o Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor é um Deus tardio em insirar. O Senhor é um Deus que perdoa o pecado daqueles que se arrependem. Perceba, Jonas conhecia não apenas as obras de Deus, mas ele conhecia o caráter de Deus. Ele sabia que Deus era um Deus misericordioso, que Deus era um Deus perdoador, que Deus era um Deus tardio em insirar e que estendia misericórdia a todo aquele que se arrepende. O problema de Jonas não era um problema teológico. A desobediência de Jonas não estava respaldada na sua falta de compreensão ou em uma compreensão equivocada sobre quem Deus era. E talvez esse seja o seu problema, meu querido amigo, nesse dia. Talvez esse seja a sua falta. Talvez você não conheça a palavra de Deus e não conhece o Deus da palavra. O pastor Márcio tem nos ensinado que o nosso maior inimigo não é o diabo. Nosso maior inimigo não é o mundo. Nosso maior inimigo é a falta do conhecimento. O povo perece porque lhes falta conhecimento. Mas é tão simples para nós resolvermos esse problema. Basta nos dedicarmos um pouquinho a estudarmos e conhecermos a palavra de Deus. Como Oséias nos diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Bom, nós já estamos caminhando aqui quase para o encerramento. Amanhã continuaremos essa reflexão. Eu espero você para continuarmos a falar sobre a vida, sobre a história de Jonas, porque isso é um exemplo para nós. Mas antes de me despedir, eu gostaria de deixar você um convite. Toda semana nós temos reuniões na Lagoinha Paquetá. Acontece aqui em Belo Horizonte mesmo, no bairro Paquetá, na rua Maria Cândida de Jesus, o número 840. Nós temos quarta-feira, às 20 horas, o culto da família. Sábado, às 19h30, o nosso culto da juventude. E domingo, às 18 horas, a nossa celebração como igreja. Você é o meu convidado. Venha estar conosco. Vai ser um tempo tão especial de edificação, de comunhão. Vamos participar da ceia do Senhor. Vamos participar desse momento tão maravilhoso que é aquele momento que a igreja se reúne para prestar culto ao Senhor Jesus Cristo. Então, toda semana, às quartas, 20 horas, sábados, às 19h30, e domingo, às 18 horas, eu espero você na Lagoinha Paquetá, na rua Maria Cândida de Jesus, número 840. E se você precisa de uma oração agora, você precisa de um conselho, uma palavra de vida para o seu coração, está na sua tela, o telefone da paz. Nós temos o número fixo e também o telefone celular de várias operadoras para que você possa se sentir à vontade de estar sendo servido aqui pela nossa igreja. Por favor, ligue para nós. 3429-9550 ou em um dos números que vão aparecer aí na sua tela. Nós queremos abençoar a sua vida. E se Deus quiser, amanhã estaremos de volta para continuar meditando na vida e no exemplo do profeta Jonas. Deus te abençoe e até lá. Graças a Deus. Amém. Deus te abençoe e até lá. Amém. Legenda Adriana Zanotto